Olá, fadas e elfos! Sejam muito bem-vindos ao canal Áudio Livro da Fada, um universo encantado onde as histórias se tornam reais. Antes de partir para a aventura de hoje, se inscreva no canal para não perder nenhuma história. E não esqueça de olhar o box de informações para entrar no nosso grupo no Telegram. Agora, coloque seus fones de ouvido, relaxe do lado daí, porque a fada vai ler para você! Capítulo 55 As Profundezas do Imperador Um pé descalço, muito arqueado, um tornozelo esguio, enfeitado com correntes douradas. Nevo não tinha a intenção de ver aquilo, mas a música das tornozeleiras chamou sua atenção no instante em que a garota atravessou a porta. Um rápido vislumbre da figura secreta, antes que ela pudesse abaixar a cabeça, as pressas e cravar os olhos no chão. A concubina da noite, deixando o harem para ser escoltada pelas passarelas até o refúgio sagrado do Imperador. Como era costume, estava coberta por um véu e por uma túnica com capuz que escondia até suas asas. Não fosse pelo pé visto de relance, mal se veria que era uma pessoa. Era o máximo que Nevo já tinha visto das cucumbinas de Johan. E foi pego de surpresa pelo efeito que isso provocou nele, na mesma hora que se ajudá-la. Ajudá-la a quê? Escapar? Que piada! Era seu dever garantir que ela não tentasse fugir. Nevo fazia parte da escolta das espadas de prata, que se preparava para levá-la até o outro lado do passarela. Eram seis ao todo, praticamente um cortejo. Chegava ao nível do ridículo. Seis guardas para acompanhar uma garota por uma passarela. Uma garota! Não seria uma mulher? Nevo não saberia dizer que tinha achado isso. Dificilmente seria por causa do pé, mas a imaginava jovem. De repente, ela hesitou. Quando ouviu o barulho das portas do arense fechando ruidosamente atrás de si, a garota empacou. Nevo sentiu que corria nela uma intensa energia por baixo de todo aquele tecido diáfano. Viu seu véu tremular com a respiração acelerada. Assim como a túnica, por arrepios e não dê frio. De pavor, sem dúvida, era a primeira vez que fazia aquela caminhada. Perceber isso o deixou tocado. Trabalhando várias vezes por semana no chamado cortejo. Nevo aprendera que se podia inferir muito pela maneira como uma mulher se comportava, mesmo estando tão coberta. Passos lentos e firmes, ou passos agitados, curtos e rápidos, cabeça erguida, ou virada para um lado e para o outro, tentando espiar pela pequena rede do véu o mundo fora de sua prisão. Ele já vira, ou acreditar a ter visto, cansaço e resignação, orgulho e depressão, mas nunca uma garota paralisada assim ficou tenso, achando que ela sairia correndo. A passarela era um estreito caminho de vidro erguendo-se bem acima da cidade, de forma que às vezes as mulheres decidiam se jogar dali para não chegarem até o outro lado. Com as asas presas sobre as túnicas, cair significava morrer, ou tentar morrer. Um guarda saltava atrás dela. Se a pegasse, ela era punida. Se não, o punido era ele. Não era algo inédito, mas desde que ele começara ali, nunca havia acontecido. Nevo tinha apenas 20 anos, fazia apenas dois que carregava a espada de prata. E tinha sido promovido a guarda pessoal do imperador, havia apenas dois meses. Não sabia o que fazer numa situação como aquela. Nenhum dos outros guardas se mexeu nem falou nada. Esperaram e, portanto, ele fez o mesmo. Inexplicavelmente nervoso. Quando a garota, enfim, pôs-se em movimento trêmula e muito lentamente, Nevo entendeu uma coisa. Ele antes achava aquele cortejo de seis guardas uma ostentação ridícula, caso alguém deixasse de notar as proezas do imperador, ou de contar quantas mulheres e bastardos ele tinha. Ali seguiam seis guardas, cada um com cerca de dois metros e meio de altura, em extravagantes elmos empunhados, para atraírem toda a atenção para o espetáculo. Mas talvez fosse mais do que isso. Naquele instante, se Nevo fosse o único a escoltar aquela garota, não tinha certeza de que faria seu serviço. Por maior que fosse sua lealdade ao imperador, havia impulsos mais fortes, como a necessidade de proteger os indefesos. Mas que idiota Nevo! Repreendeu a si mesmo. Dizia-se que os magos de Johan podiam ler pensamentos. Ele esperava que não fosse verdade, porque, em questão de segundos, permitira que algumas visões ridículas lhe passassem pela cabeça. Cenas em que ele salvava a garota e a levava para um lugar seguro. Ah, pelos deuses da luz! Havia até uma casa com um telhado de meia água na cena, um quintal atrás e um céu imenso, sem nenhum pináculo, até onde a vista alcançava. Nenhuma torre da conquista, nada de astrai, nada de império. Apenas um lugar pequeno e seguro, e ele como herói de uma anônima e desconhecida jovem. Tudo por causa dos vislumbres de um pé patético. Talvez seus colegas de alojamento tivessem razão em dizer que ele precisava de alguns cuidados na casa de lazer dos soldados. Iria até lá, decidiu ele, enquanto marchava, as solas de suas botas percorrendo muito lentamente a passarela de vidro. A escolta estava dividida em duas tríades, com a garota no meio. Nevo ia logo atrás dela, ajustando o passo a seu caminhar delicado. Ela parecia tão pequena, mas, se bem que todas pareciam, quando cercadas pelos gigantes da guarda. Ela ouvia a respiração dela irregular, um arfar alto, beirando a histeria, e sentir as ondas de calor que emanavam de suas asas cobertas. O perfume era tão delicado que podia até ser seu cheiro natural. De que cor seria seu cabelo? E seus olhos? Pare com isso. Você nunca vai saber. Era um percurso curto pela passarela de vidro. Astraz se descortinando lá embaixo até o outro extremo da ponte. A garota foi entregue. Um intendente a recebeu no portão Aleph. Ela entrou e desapareceu lá dentro, sem nem olhar para trás. Por mais absurdo que parecesse, aquilo doeu, como se ela devesse tê-lo notado e percebido, de algum jeito, que ele lamentava por ela. Nevo sabia que, em seu uniforme de guarda imperial, era tão anônimo para a garota quanto ela devia ter sido para ele. E esse pensamento deixou inquieto e irritado. Ele se perdera para o uniforme. Aquele uniforme, prateado, reluzente, com plumagem, bufante e mangas longas demais, que atrapalharia caso ele precisasse sacar a espada. Coisa que, aliás, nunca acontecia a não ser na arena de treinamento. E mesmo nesses casos, parecia mais uma aula de dança do que uma luta. Os espadas de prata não eram o que ele imaginara ao ser selecionado das fileiras do exército. Embora tivesse orgulho em ser excepcionalmente hábil com a espada, fora, na verdade, escolhido por sua altura, não pela habilidade. O recrutador nem o vira notar. Estava interessado apenas em sua aparência. E o resultado disso era que Nevo, mesmo em sua roupa vistosa, era indistinguível de qualquer outra espada de prata em astrai. Talvez sua mãe o identificasse, mas aquela concubina apavorada nunca o reconheceria se o visse de novo. Fosse duas ou duzentas vezes. E por que ele deveria se importar com isso? Ele não se importava. O portão Aleph se fechou. O perfume da concubina, suave demais, se desfez no ar. A garota tinha ido cumprir sua obrigação e Nevo cumpriria a dele e pararia de pensar nela. Quis o destino que seu posto de trabalho fosse ali no portão Aleph, com o outro de sua tríade. Ele deixou a guarda e ambos assumirem seus lugares. O restante do cortejo foi cada um para seu respectivo posto, a maioria nas profundezas da grande torre de vidro, mas além do que Nevo jamais penetrara ali. Tinham-lhe descrito os aposentos particulares do imperador como uma espécie de castelo dentro do castelo, no centro da torre da conquista. O portão Aleph era a primeira entrada, passando por ele, correntes labirínticos se ramificavam, de forma que não havia um caminho direto para os sucessivos portões. Beit, Zimmel, Dalet e assim por diante. Seguindo o alfabeto, Nevo só tinha chegado ao Beit. Os outros guardas diziam que, a partir desse, achar o caminho lá dentro era um teste de memória. O lugar era todo de vidro, fosco, um mar de vidro grosso, forte e com um brilho em tom de mel. Durante os treinamentos, eles eram incentivados a testar o vidro com suas espadas. E mesmo forte como era, Nevo não conseguia quebrar as paredes, nem com chutes, nem com o punho da espada. Os corredores seguiam sinuosos, voltas e mais voltas daquele vidro inquebrável, e eram repletos de portas falsas e becos sem saída, tudo para confundir ou capturar invasores e assassinos. Boa sorte para eles, pensou Nevo. Dez portões fortemente vigiadas, entrempunham-se entre ele e o imperador. Ninguém passaria por ali naquela noite. Ele estava feliz por ficar o mais longe possível do centro do labirinto. Os guardas do portão Samek, às vezes ouviam choro, choro. As mulheres da casa de lazer podiam não chorar, mas Nevo sabia que não iria para lá. Durante aquela longa e tediosa noite, parado ali em seu posto, ele sentiu que o verdadeiro trabalho e desafio, além de ficar de pé por longos períodos de tempo, era não pensar no que estava acontecendo lá dentro. Era ridículo como aquela fração de segundos em que ele avistara o pé da garota, a tornara real. Ao contrário de todas as outras que passaram por ele nos últimos dois meses, bem, elas eram reais, claro, mas ele tinha conseguido ignorar isso. Mas será que conseguiria daquela vez? Então entregou-se a outra tolice para se distrair. Era igualmente fútil, mas a probabilidade de enlouquecê-lo era menor. Desejava nunca ter sido tirado do exército para se juntar às espadas de prata. Não era um desejo racional. O soldo dos guardas que ia para sua família era melhor e as chances de sobrevivência bem maiores do que no exército, mas, ao contrário de muitas espadas de prata, Nevo tinha sido um soldado primeiro, portanto sabia a diferença entre as duas funções. e a diferença era gritante. Para além de Astrai, muito, muito distante dali, os soldados tinham mantido as férias afastadas por séculos, lutando, morrendo e, por fim, vencendo. Havia honra na luta e até glória e Nevo abriria mão da glória simplesmente pela honra de se sentir bem durante seus dias e noites de fazer alguma coisa. É claro, agora era mais complicado. A guerra quimera tinha acabado e uma nova se iniciava, mas era difícil sentir a pura retidão que havia. Em se lutar contra as férias. Os estélion eram serafins. Fora isso, Nevo não sabia praticamente nada a respeito deles. Ninguém sabia. As ilhas longínquas ficavam sem exagero do outro lado do mundo. Quando era sol no império, nas ilhas havia lua e vice-versa. De forma que nunca compartilhavam dias, noites, nada. Se eles haviam ofendido o império de alguma forma, o povo do império não se sentia afetado por isso, pois não tinha nenhuma animosidade com relação aos seus misteriosos e distantes primos. O termômetro de Nevo era sua própria família. Ele bem podia imaginar a conversa que teriam quando a declaração de guerra de Johan se tornasse pública. Contra quem? Perguntaria seu pai chocado. Contra um povo cujo rei ele não sabe nem como se chama. Se é que existe um rei, diria sua mãe. Ouvi dizer que eles têm uma rainha. Ah! E o que mais você ouviu? Que os elementais do ar agem como espiões dela? Isso mesmo! E que ela pode matar só com um olhar e que prepara tempestades em uma grande panela para lançar por sobre os mares. Sua mãe estaria sorrindo. Tinha um sorriso brincalhão e um humor anárquico. E seu pai tinha uma risada estrondosa, mas também uma ruga de preocupação. Que briga mais inútil! Essa que ele foi arranjar. Nevo o imaginava falando irritado. É como atirar pedras em uma caverna e esperar para ver o que vai sair lá de dentro. E Nevo, de fato, estava esperando para ver. Fazia duas semanas que os mensageiros com uma declaração de guerra de Johan haviam sido enviados. E nada de voltarem, nem de darem notícias. O que pensar? Talvez tivesse se perdido à procura das ilhas longínquas e nunca entregado a mensagem. Seria o império salvo da guerra por falta de direções? Quem dera! Ele conteve um bocejo. Finalmente estava amanhecendo, ou quase. Logo seria rendido no serviço. O portão alafe se abriu de repente. Nevo levantou o voo de seu salto. Instaurou-se o caos. Barulho e asas e centelhas. E corre, corre, e gritaria aí. Qual era o protocolo? Ele protegia o portão do que viesse de fora. O que deveria fazer quando o caos vinha de dentro? Ninguém nunca lhe dissera. E quem eram aqueles ali na confusão? Intendentes e criados. E alguns espadas de prata também. O que houve? Gritou, mas ninguém o ouviu com todo aquele barulho. Os berros, a fúria. Jorã. A garota? Pensou Nevo. E enquanto intendentes e criados se acotovelaram na tentativa de escapar da ira do imperador, ele forçou sua entrada. Nenhum guarda no portão bait. Onde estava Rechep? Será que estava entre aquele grupo que tinha debandado? Debandado? Inacreditável. Nevo passou correndo pela porta, pisando pela primeira vez na parte mais interna do refúgio sagrado. Não conhecia o caminho, mas a fúria de Jorã era como um rio. E ele navegava contra a corrente. Quando fazia uma curva cerrada, voltava e procurava o caminho certo. Perdeu minutos naquele labirinto de vidro. A voz do imperador agora sumia e voltava. Os urros deram lugar a palavras, embora Nevo não conseguisse entendê-las. Portões de mel, dalate e evave. Não havia guardas em nenhum. Os espadas de prata ou tinham entrado ou tinham saído correndo, deixando seus postos. A primeira reação de Nevo foi ficar horrorizado com aquela falta de disciplina, mas então se deu conta de que ele próprio também tinha deixado seu posto e começou a ficar com medo. Foi o único momento em que hesitou. Ainda podia voltar. Talvez, em meio à loucura, sua transgressão passasse despercebida. Mais tarde, seria um consolo saber que não teria feito a menor diferença. Naquele instante, nada do que ele dissesse ou fizesse importaria. Tudo já estava feito e decidido bem antes de ele irromper em uma corrida desesperada no quarto do imperador. Fontes murmurantes, orquídeas, os, chilreiros e gasnidas de aves engaioladas. O teto parecia ficar quilômetros acima. Todo feito de um vidro cintilante coberto por constelações de luzes que criavam a ilusão de um céu noturno. No meio daquilo tudo ficava a cama em uma base elevada, como um monumento à virilidade. Estava vazia. Johan estava de pé no centro do quarto, com as mãos na cintura. Ele era vigoroso, tendo engordado com a idade, mas também se fortalecido. E marcado por antigas cicatrizes de batalha. Seu maxilar estava duro, o rosto vermelho de raiva e desprezo. Ele usava um hobby que mostrava um pedaço triangular do peito. E aquilo, de alguma forma, parecia um pouco vulgar. Havia alguns outros guardas ali de pé, todos grandes, e pensou Nevo, parecendo idiotas. Elievi era um deles. O próprio capitão das espadas de prata estava antes no portão, Samek, e devia ter sido o primeiro a chegar à cena. Sem contar Namás e Misórias, é claro. Os guarda-costas pessoais de Johan, que se revezaram para dormir na antecâmera. Estavam apenas alguns passos de seu senhor. O rosto mais parecendo esculturas de madeira. Bion, o primeiro intendente, apoiava-se pesadamente na bengala. Sua paralisia é muito mais evidente do que de costume. Não foi você que colocou isso ali? Perguntou Johan ao velho serafim. Não, meu amo. Eu o teria acordado na mesma hora, é claro. Algo assim? Uma cesta de frutas? Johan parecia incrédulo. E então sua fúria voltou e retombou pelo quarto como um flash de luz e calor. Uma cesta de frutas? Nevo deu um passo para trás. Procurou a garota. Não estava pensando com a menor clareza. Não lhe ocorrera, até aquele momento, que haveria sem véu. Muito menos que ela, assim como o peito de Johan, pudesse estar exposta. Assim que a viu, pela visão periférica um borrão de pele no outro lado da cama elevada, percebeu que era esse o caso. E seu instinto foi o de não olhar. Não se virar em direção a ela. Apenas passar pela porta e sair dali. Então me explique como isso veio parar aqui. A fúria de Johan se transformou em gelo. Passando por tantas portas vigiadas até chegar ao pé da minha cama. Foi a imobilidade da garota que fez Nevo virar a cabeça. Ela era a mesma jovem. Nevo tinha acertado e estava exposta, nua. Seu rosto era arredondado como de uma menina. Mas seus seios não tinham nada de infantil. Seu cabelo era vermelho e rebelde e os olhos castanhos. Ela estava caída, apoiada na parede, sem nem tentar se cobrir. Olhando fixamente para ele. Para ele, sem expressão, sem se mexer. Quase no mesmo instante em que Nevo pousou os olhos nela, a garota começou a tombar lentamente para o lado. Ele viu isso acontecer e lembrou-se do lento caminhar dela pela passarela. Foi igual? Sua mente tentava lhe dizer igual. Mas, então, o solavanco e os braços e pernas movendo-se desajeitados quando ela caiu no chão. O retinir de seus tornozeleiras. O silêncio. O fogo de suas asas se apagando. Morrendo. Na parede, que antes a sustentava, uma faixa de sangue e uma mancha vermelha no vidro. Uma mancha deixada pela cabeça dela. A garota havia sido atirada contra a parede. Nevo sentiu calor, frio e um mal-estar. Pensou nas sombras vivas. Seu instinto era culpar as feras e ele sabia que as lendárias assassinas estavam à solta de novo. Ainda vivas, sabia-se lá como. Mas elas não faziam aquele tipo de coisa. As sombras cortavam gargantas. Além do mais, é claro que ele sabia quem tinha feito aquilo. Enquanto seus olhos corriam ferozmente pelo quarto luxuoso, ele começou a ouvir pedaços da conversa em meio a seu horror. Nevo sabia quem, mas não por quê. Todos os guardas que estavam de serviço. Ouviu Johan dizer. Ali ave, aterrorizado, retrucou. Meu amo? Todos? Sim, capitão. Todos os guardas. Você achou que poderiam continuar vivos depois de um deslize como esse? Meu amo? Não houve deslize. Suas portas nunca foram abertas, eu juro. Foi alguma magia. Namais. Chamou Johan. Misorias? Misorias? Senhor? Cuidem disso, antes que a cidade acorde. É claro. Responderam os guardas. O imperador chutou alguma coisa. Uma cesta. Que emborcou fazendo algumas esferas cor-de-rosa saírem rolando. Uma delas atingiu a base elevada da cama e explodiu com um barulho semelhante ao que o crânio da garota devia ter feito ao acertar a parede. Nevo olhou para ela de novo. Não pôde evitar. A visão dela ali, morta, quando ninguém mais parecia notar, fazia com que toda a cena parecesse uma alucinação vívida demais. Não era, é claro. Aquilo tudo estava acontecendo e ele soube com uma clareza que lentamente o alcançava que seria enforcado. Mas não soube porquê. Só sabia que tinha algo a ver com uma cesta de frutas. Capítulo 56 Uma surpresa Susana foi acordada por alguém a sacudindo. Ergueu o corpo e se sentou na cama desorientada. Estava escuro, o ar era pesado e os cheiros pungentes. Terra, um forte odor animal e algo que lembrava decomposição. Então senti um toque delicado no ombro e ouviu a voz de Carol. Acorde, dizia a amiga suavemente. Então seus músculos doloridos deram sinal de vida e ela se lembrou de tudo. Ah, claro, o castelo de monstros. Piscou repetidas vezes até Carol entrar em foco sobre a luz bruxilhante das velas. Caramba, que horas são? Resmungou. Sua boca estava tão seca que parecia que o próprio deserto tinha se enroscado e passado a noite lá dentro. Carol colocou uma garrafa de água nas mãos dela. Está cedo. Ainda nem amanheceu. Cedo, idiota. Gêmeo Susana ao seu lado, mais que ainda dormia. Ela tomou um gole d'água e bochechou. Bem melhor. Piscou, tentando ver algo naquela luz fraca e focou seu olhar em Carol. Ela se assustou e a letargia desapareceu. Você está chorando? Os olhos de Carol estavam úmidos, brilhando quase sem piscar. E seu maxilar estava tenso. Susana tentou decifrar sua expressão, mas não conseguiu. Não sabia dizer se a amiga estava feliz ou triste. Só que parecia resoluta. Eu estou bem, disse Carol. Mas preciso da sua ajuda de novo. Ok. Ela só esperava que aquilo não implicasse ter que limpar feridas horríveis. Ajuda em quê? Uma ressurreição. Preciso terminá-la antes que Tiago ou Tenha apareçam. Carol sorriu. Mas, novamente, foi impossível interpretar. Nem feliz, nem triste, mas firme. Quero que seja uma surpresa. Capítulo 57 Uma cesta de frutas Uma cesta de frutas Repetiu Akiva, incrédulo Antes de declarar guerra aos Estelian Johan devia ter se preparado para muitas possibilidades Mas nunca passara pela cabeça do imperador Imaginava Akiva Que seu inimigo eleito pudesse recusar a oferta Akiva estava de volta ao cabo Armassim Com seu regimento As notícias chegavam ali pelas línguas de batedores e soldados E em pequenos pergaminhos amarrados às pernas dos esqual Eram fragmentos e sussurros Mentiras e verdades e palpites misturados com relatos oficiais Tão cheios de mentiras quanto os boatos Por isso, levou alguns dias até Akiva As aébileirais terem peças suficientes Para montar uma imagem discernível Com aquele quebra-cabeça Ao que parecia, a resposta dos Estelian não chegava pelo mensageiro de Johan Na verdade, os mensageiros nunca retornaram E para piorar a comunicação com as tropas avançadas em califes Tinham sido cortadas E uma missão de reconhecimento também sumira do mapa Todos os serafins enviados às ilhas longínquas haviam desaparecido Essa notícia por si só fazia Akiva gelar e também o instigava O que estaria acontecendo no outro lado do mundo? E então, uma cesta de frutas? Essa era a resposta deles Uma resposta totalmente inofensiva Nada de cabeças ou entranhas de mensageiros As frutas não estavam nem envenenadas Só frutas mesmo De uma variedade tropical desconhecida no império Segundo os provadores do imperador, eram doces Um bilhete acompanhava a cesta Quanto à mensagem que continha Cada um dizia uma coisa Mas Akiva acreditou na versão de um sobrinho De um intendente imperial De que o breve texto viera escrito em serafim arcaico Com uma caligrafia feminina e um selo de cera Que representava um escaravelho E dizia o seguinte Agradecemos a proposta Mas somos obrigados a respeitosamente decliná-la Ocupados Que estamos no momento com atividades mais agradáveis O atrevimento dessa mensagem A impressionante ousadia era de tirar o fôlego Ainda não entendo Disse Lirais Depois de passado o choque inicial Como isso explica Os lâminas partidas Lâminas partidas? Era como os ilegítimos chamavam Os espadas de prata Por causa de sua elegante arma Que não resistiam a um só golpe Em um combate de verdade Não que algum dia fosse enfrentar algum O único fato indiscutível de todos os mistérios Era que Dois dias antes Astrai tinha acordado com 14 espadas de prata Penduradas no cada falso do setor oeste Bem, tem a ver com a entrega de tal cesta de frutas Disse Azael Vejam bem Quando nosso pai acordou de manhã A cesta estava simplesmente lá Ao pé da cama E ninguém soube lhe dizer como tinha aparecido ali Passando por dez portões vigiados Até chegar ao coração do refúgio sagrado Onde ele se julgava a salvo De qualquer invasor Até mesmo das sombras vivas Nem as sombras vivas poderiam ter feito isso Disse Akiva Ele tentava entender que tipo de magia Poderia ser responsável por uma façanha como aquela A invisibilidade por si só Não ajudaria ninguém a passar por portas fechadas Será que o emissário dos Stélion tinha atravessado paredes Lançado em cantos em um guarda após o outro Simplesmente desejando que o presente aparecesse lá Essas eram algumas possibilidades Do que os Stélion eram capazes Às vezes estava imerso em si mesmo Planejando alguma manipulação Akiva imaginava fios de conexão Traçando-se pelas extensas superfícies do oceano E chegando enfim às ilhas Ilhas verdes Sobre uma luz Malífula O ar da manhã cintilante com a névoa Asas de pássaros iridescentes E se perguntava Será que seu sangue fazia dele um Stélion? O sangue de Johan Não tornava Akiva como ele Por que o de sua mãe? O tornaria como ela? Catorze lâminas partidas penduradas no setor oeste Azael deu um assobio Imaginem só Toda aquela prata brilhando sobre o sol E o cadafalso aguenta catorze lâminas partidas Com aquele tamanho todo? Perguntou Liraz Tomara que venham abaixo com tanto peso Não lamento nem um pouco Disse Akiva referindo-se a cada alfaço Não aos guardas Ele não gostava de lâminas partidas Mas não desejava que morressem Balançou a cabeça E o imperador está se sentindo mais seguro agora? É um idiota se estivesse Disse Azael A mensagem é clara Queria saborear essa cesta de frutas deliciosas Enquanto pensa em todas as maneiras como poderíamos matar você enquanto dorme? Por mais sinistro que fosse tudo aquilo A lúgrube imagem do cadafalso Arqueado pelo peso de catorze guardas A notícia mais perturbadora veio depois de um ilegítimo De fato, apenas um ilegítimo poderia ter observado aquilo ou se importado Meliel era a meia-irmã mais velha que tinha falado em favor dos ilegítimos no fim da guerra Era grandalhona, cheia de cicatrizes e tatuagens nas mãos Lutava com um machado e mantinha o cabelo grisalho curto Como o de um homem Não havia nada de feminino em Meliel E não ser sua voz Que mesmo quando ela gritava cumprimentos tinha algo de musical Algumas vezes ela cantava junto às fogueiras dos acampamentos durante os períodos de guerra Histórias cantadas que emocionavam como poucas coisas Em um campo de batalha Atuava na capital pelo menos até o dia anterior Agora seguia com um destacamento de ilegítimos para o oeste Em direção às névoas e aos mistérios das tropas desaparecidas Como se o império não tivesse perdido soldados suficientes nas últimas batalhas de guerra Todos os exércitos tinham sofrido perdas, mas nenhum mais do que os ilegítimos É claro que ele enviaria ilegítimos Comentara Lirás com amargura ao saber da missão Quem se importa se os bastardos vão voltar ou não Mas Meliel se dissera feliz em ir Feliz em ficar livre da teia de mentiras que era astrai Foi ela quem lhe contou o que mais tinha acontecido na torre da conquista Enquanto as lâminas partidas balançavam no alto do cadafalso Um corpo amortalhado foi deixado no portão Tavi naquela mesma manhã Tavi era o último dos portões da torre Era a sarjeta no subsolo e servia somente como saída Era por onde o lixo era lançado no mar Akiva se preparou para a notícia Quem? Meliel trincou o maxilar Não temos como saber com certeza Mas aparentemente ninguém se lembrou de dispensar a escolta do harem Eles esperaram por duas horas no Aleph Até um intendente se dar conta e libertá-los Akiva sentiu a notícia primeiro no estômago e depois nas mãos Uma onda de calor que o fez cerrar os punhos com tanta força Que os músculos de seus braços ardiam Liraz emitiu um som sufocado A respiração de Azael ficou rouca E ele começou a caminhar para longe Deixando um rastro de fagulhas Depois se virou e voltou Seu rosto claro estava vermelho Liraz tremia Os punhos tão cerrados quanto os de Akiva A escolta do harem era a procissão dos espadas de prata Que levavam as concubinas até a cama do imperador E depois as acompanhavam de volta O cortejo, como chamavam A mãe de Akiva fizera aquela caminhada anos antes Sabe-se lá quantas vezes Em uma dessas vezes lá estava ele Começando a se desenvolver dentro de sua barriga O mesmo se passara com a mãe de Liraz E a de Azael E a de Meliel E com incontáveis outras mulheres e jovens E na manhã dos enforcamentos E na manhã dos enforcamentos Ao que parecia A concubina que devia ter saído do Aleph Tinha sido despachada pelo Tavi Junto com o lixo recolhido naquela noite Foi terrível o que houve com ela Akiva ouviu em sua mente A voz cruel e provocadora de seu pai Na primeira vez que se dignara a falar com ele Será que o corpo de sua mãe Tinha sido despachado pelo portão Tavi também? Uma onda de exaustão o atingiu Como a vida podia ser tão impiedosamente ruim? A guerra tinha acabado Mas os dois lados ainda massacravam civis O imperador matava casualmente Com combinas em seu quarto E enviava seus bastardos ao desconhecido Para morrer com anúncios de mais guerra Não havia nada de bom no mundo Nada mesmo E agora Que até mesmo Suas lembranças de felicidade Tinham sido corrompidas A que você sentia perdido? Será que ela estava falando sério Quando dissera que nunca tinha confiado nele? Seria verdade? Ele se recusava a acreditar Suas lembranças não lhe permitiam acreditar As lembranças daqueles dias Daquelas noites Eram mais claras Do que as de qualquer outro momento de sua vida As lembranças dela Se enroscando nele durante o sono De como os olhos castanhos dela Se iluminavam quando o acordava e o via Até mesmo no cada falso E de novo Em Marrakech Depois de partirem o osso Mas antes que ela entendesse Antes que ela soubesse o que ele tinha feito Talvez ele só tivesse visto O que queria ver Mas agora de qualquer jeito Não importava Não havia mais luz nos olhos dela Não para ele E o que era pior Para nada Pela manhã Aqui estava no Baluarte com Liraz e Azael E observaram Quando Meliel partiu com suas tropas Parte dele queria ir junto Mesmo com a névoa Os mistérios As tropas desaparecidas E tudo mais Queria ir ver as ilhas longínquas E talvez encontrar a pessoa Que tinha escrito Aquela louca mensagem Para o imperador Mas seu lugar era ali Naquele lado do mundo Seu desafio estava ali Assim como sua penitência Que era fazer o que dissera A Carol que faria Toda e qualquer coisa Mas o que era qualquer coisa? O que eram todas as coisas? Ele sabia Mas a resposta Parecia assomar Diante dele tão grande E intransponível Quanto as montanhas do sul Rebelião Com Madrigal no templo Tudo lhe parecerá possível Mas seria mesmo Será que ele Encontraria Algum apoio Nas fileiras? Que havia uma Indocilidade Nos soldados? Isso ele sabia E também Um desespero silencioso Lembrou-se de Noano Aquedoto Perguntando-se Abatido Quando aquilo tudo Iria acabar Devia haver outros Como ele Mas também Havia aqueles Que incluíram A morte de mulheres E crianças Em suas contagens E riram Enquanto A tinta secava Seria sempre assim Sempre havia Os dois tipos De soldados Como ele Iria encontrar Os bons Recrustá-los E confiar Na descrição Deles Enquanto cuidava Do lento E difícil trabalho De dar início A uma rebelião As tropas De Meliel Agora Eram Apenas Um tremeluzir Distante No horizonte A elevação rochosa Do cabo Bloqueava A visão Do mar Dali De onde Estavam Mas a maresia Estava no mar E o céu Estendia-se Infinito Por fim Seus irmãos Ilegítimos Desapareceram Na imensidão E agora Perguntou Liraz Virando-se Para Kiva Ele não sabia Do que ela Estava falando Liraz Ele ainda Não entendia A irmã Ela havia Cooperado Mesmo que Com cautela Com a evocação Dos pássaros E a libertação Do Kirin Mas parecia Atento e vigilante Desde que ele Havia voltado Do acampamento rebelde Com a notícia De que os quimeras Tinham revidado O ataque a civis Ele temia Que ela Tentasse convencê-lo A revelar Os seus superiores A localização Dos inimigos Uma impaciência Emanava dela Suas asas Emitindo faíscas Enquanto ela Caminhava de um lado Ao outro Inquieta Como se começa Perguntou Liraz Então parou Olhou Bem dentro De seus olhos E levantou As mãos Mãos pretas De tinta Você disse Que basta começar Então como Fazemos isso Começar Compaixão Gera compaixão Disseram Lekiva Ele nem sabia O que dizer Você está falando De Harmonia Com as feras Completou ela Não sei Só sei Que já estou Cheia De receber Ordens De homens Como Jael E Johan Sei que Todas as noites Uma garota Tem que atravessar A passarela Sabendo que Ninguém vai ajudá-la Elas são Como as nossas mães Sua voz Soava doida Eles nos dizem Que somos espadas E que espadas Não tem mãe Nem pai Mas eu Tive um dia E não me lembro Nem do nome dela Não quero mais ser assim Ele levantou Mais uma vez as mãos Eu fiz coisas Sua voz falhou Asael a puxou Para si Todos nós fizemos Lir Ela balançou a cabeça Os olhos arregalados E brilhantes Mas sem lágrimas Que Lirais Não era disso Não as coisas Que eu fiz Vocês nunca fariam isso Vocês são bons São melhores que eu Estavam ajudando Os quimeras Não é Enquanto eu Enquanto eu Ela não terminou A frase Aquiva pegou As mãos dela Cobrindo as marcas Pretas Para que ela Não tivesse que vê-las Lembrou-se Do que Madrigal Lhe dissera Anos antes Com a mão No coração dele E a dela No dele E repetiu Aquelas palavras A irmã A guerra É tudo Que nos ensinaram Lir Mas não precisamos Mais ser assim Ainda seremos nós Só que Melhores Ela a sentiu Como? A inquietação A dominou Ela soltou as mãos E voltou a andar De um lado para o outro Preciso fazer alguma coisa Agora Começamos unindo forças Atraindo outros Para a causa Disse Azael É o primeiro passo E eu sei Com quem começar Sim Percebeu Aquiva Ele Ajudaria Isso demoraria muito Disse Liraz Impetuosamente E Aquiva Concordou A ideia de passos De uma cuidadosa Progressão De planos E recrutamento E maquinação E táticas Era lenta demais Liraz tem razão Quanto mais vão morrer Enquanto Trocamos segredos Então o que fazer? Perguntou Azael Ao longe Um bando de caça-tempestades Em movimento Dividia o céu Alguma espécie De bússola interna Os impelia Para o centro De ventanias Inundações E tumultos E mares agitados E granizos E naufrágios E relâmpagos Ninguém sabia porquê Mas naquele instante Aquiva sentiu A mesma atração De ir em direção Ao centro da tempestade E em formação Dentro dele O primeiro passo É o mesmo Desde sempre Disse ele Só que está vindo Dezoito anos depois Ele sabia O que fazer Na época E soube Naquele momento Também Enquanto Johan Permanecesse no poder O mundo deles Conheceria a guerra E apenas a guerra Azael e Liraz Franziram Sem o esperando E então Aquiva disse Vou matar Nosso pai Capítulo 58 Mel e veneno O corpo Estava estirado No chão Era praticamente Idêntico Aquele pelo qual Carol Estivera de luto De forma que Quando ela Saiu de seu transe E o viu ali Deu um soluço Baixinho E teve E teve que lutar Contra o impulso De cair de joelhos E enterrar o rosto Na curva Daquele pescoço Mas o corpo Ainda era só isso Um corpo Um invólucro Sem nenhuma alma Para animá-lo E abraçá-la De volta Ela procurou Se acalmar Arrancou Os tornos Dos braços E mãos Rapidamente Rápido demais O sol Já tinha nascido Sem dúvida Ten Ia aparecer Farejando por ali A qualquer minuto Não querendo Perder tempo Desaparafusando Os tornos Puxou-os De uma vez E acabou Tendo a pele Rasgada Em um ou dois pontos Ai Pare Gritou Susana Agitando as mãos Não quero mais Ver você se machucando Carol a ignorou Depressa Acendo o incenso Acho que tem Alguém vindo Disse Mike Da porta Carol Assentiu E falou As tábuas Ela fechou A porta Firmando-a Com pedaços De madeira A barra Não tinha sido Substituída Teria feito Muito barulho Martelar Aqueles grandes Pregos de ferro De volta Na parede Em vez disso Mike tinha dado A ideia De cravar Em dois sucos No chão Na terra Nos quais Ele agora Encaixou as tábuas Escorando-as Em ângulos Com a porta E apoiando-as Na maçaneta E nas dobradiças Carol esperava Que aquilo fosse Bastante Ouviram então O suave som De passos E o arranhar De garras Nas escadas O incenso Estava aceso Susana O entregou A ela A mão de Carol Tremia Ao colocá-la Na testa Na testa Do corpo A fumaça Deixou Uma ondulada Trilha Ascendente Antes de se dispersar Sobre o sopro De Carol Sentiu o cheiro De enxofre E percebeu Que era daí Que vinha O nome Brimstone Como teria sido A vida dele Antes de se tornar O ressuscacionista Perguntou-se Carol Quando ele Era apenas Um servo Da dor Para os magos A porta Estremeceu um pouco Era até Tentando abri-la Encontrando Uma resistência Inesperada Após um instante De silêncio Espanto Ouviram Um som surdo De uma batida Na madeira Carol Ela levantou Os olhos Alarmada Não era Ten Mas Tiago Droga Sim Vim ver Se você precisa De alguma coisa O que está Bloqueando a porta O que será Não é mesmo Pensou Carol Quem nunca tiver A oportunidade De perguntar A ela Sobre a barra Da porta Ele Achara Que havia Dado um jeito Na irritante Necessidade Que Carol Tinha De manter Sua privacidade Bem Há várias maneiras De se esfolar Um gato Ou um lobo Ela respondeu Apenas Só um segundo Mais uma pausa Carol Mexendo Esperou A alma Infundiu Do receptáculo Sua presença A inundando Eram vagalumes Em um jardim Eram olhos Brilhando Nas sombras Um movimento rápido E uma bifurcação Mel e veneno Pupilas verticais E a pele lisa E quente Era isso Carol Ouvia as batidas Do próprio coração Uma Duas Três Pulsações Distintas E quase dolorosas Quatro Cinco E a mulher Serpente Abriu os novos olhos E piscou Então Carol Conteve um soluço O tempo Parecia ter parado O soluço Se expandindo Dentro dela Tiago Bateu a porta Com mais força Obra Ordenou ele Sua voz Em um Simulacro De calma Incapaz De esconder Sua raiva crescente Carol não respondeu Olhava bem Nos olhos De Isa Pelo que Ela havia passado Como tinha morrido O que Ela sabe O que Vai dizer O corpo novo Até então inerte Começou lentamente A ganhar vida A sutil contração Dos músculos Um crispar De dedos Abatido De um coração O primeiro Inspirar E o peito De Isa Subiu Seus lábios Se abriram E ao exalar O ar Pela primeira vez A primeiríssima vez Soltaram junto A palavra Docinho Carol finalmente Deixou escapar O soluço E seu rosto Encontrou o lugar Que queria Junto ao pescoço De Isa Onde a pele humana Dava lugar Ao capelo De cobra A estranha mistura De quente E frio Que Carol Conhecia Desde criança Quando Isa A carregava Nos quadris E a embalava Para dormir Brincava com ela E a ensinava A falar E a cantar E a amava E era como Uma meia mãe Para ela E Asri Tinha sido A outra metade As duas quimeras A haviam criado Tuiga nunca Assumira um papel Definido E Brinstone Brinstone Carol sabia Que era ela Desde o instante Lá no rio Em que Tocara sua alma O mais estranho Conflito De emoções A invadira Então Euforia E frustração Amor E decepção Alegria E alucinando Desespero Nenhum Dos lados Pesou mais Do que o outro Mesmo naquele instante As emoções Eram uma Balança Equilibrada Isa não era Brinstone Mas Isa Era Isa E Carol A abraçou E a sentiu Levantar os braços Trêmulos Inseguros E novos Envolvendo-a Também Você me Encontrou Sussurrou Isa E Carol Que vivia Naquele estranho Equilíbrio Entre alegria E tristeza Sentiu Aquelas palavras Pesarem Deixando-a Um pouco Atordoada Porque não Tinha sido Ela E sim A Kiva Mas não havia Tempo para pensar Nisso Carol a soltou E ao afastar-se Deu à mulher Serpente Uma clara Visão Do que a cercava Quando ela Viu Mike E Susana Arregalou os olhos E sorriu E Ah Seu rosto Era tão adorável Não um rosto Que Carol Conhecera E amara Mas um bem parecido Com a mesma Beleza serena De Madonna A pele perfeita Assim como espero Um pouco Colocando-a O estrondo Senho Você nunca Retro Colocou Carol Estava Estava tentando Estava justa E respondeu A criação Ele fez Você O destemido Adulação Pois então De isso Mas ela Ela nem vacilou Já falei E apontou E fez um gesto Ainda assim Se esquecido O nariz Cloro Disse Tiago Ele Então Varreu o quarto Com o olhar Carol sabia Que não estava Imaginando coisas Quando ouviu Erguer a cabeça Do mesmo jeito Que tinha feito Ao sentir o cheiro Dela Do outro lado Do pátio Ele abriu A narina De maneira sutil Mas Inequívoca E estreitou Os olhos Com desconfiança Ele só sentiria O cheiro Do incenso Ali Disse Carol A si mesma Somente o odor Pungente Do enxofre Pelo menos Era o que esperava Com todas as forças Tenho certeza De que não preciso Lembrar a você O que está em jogo Disse Tiago Carol fez que não Mas Quando ele Se virou Para sair Ela se perguntou O que Ele se referia Ao destino Das pessoas Ao sucesso Da rebelião Ela o desafiara E não poderia Deixar de pensar Que ele falava De algo mais pessoal Do que isso O que estava em jogo Sentia-se À beira De um precipício E fustigada Por vendavais O que não Estava em jogo E então A sua porta O lobo Trocou um olhar Com Ten Tão carregado De intriga De planos Frustrados Que Carol Que o fosso Não fizesse Parte do plano E fazia Aquilo Lhe pareceria Muito errado E agora Carol Entendia porquê Ten deveria Substituí-la A ideia De Tiago Ao impor-lhe Uma assistente Não era Ajudar Carol Era deixar De precisar Dela Ela sentiu Como se estivesse Abrindo os olhos E vendo o lobo Branco Claramente Pela primeira vez Desde que Ele A encontrara Vagando Pelas ruínas De Louramente Ele ainda Quer me matar Um calor Crescia em seu peito E radiava Até seus membros E subia pelo pescoço Deixando sua pele Vermelha Ela queria gritar Queria gritar Na cara dele O mais alto Que pudesse E até mais Do que isso Queria dar Uma gargalhada Ele achava Mesmo que tem Podia fazer Aquele trabalho Ela Levara Anos Para aprendê-lo Com Brimstone E mesmo Com a orientação Dele Era preciso Ter o dom Mas só A prática Ela nunca Se esqueceria Do orgulho Que sentia Na primeira vez Que merecera Um muito bom Ou Da surpresa E do respeito Na voz de Brimstone Quando vira Contra todas As expectativas Dele Que ela tinha Ajeito para magia Tem podia conjurar Um corpo Tanto quanto Virgo Poderia dar Um Concerto Com o violino De Mike Carol Entendia O jogo De Tiago Agora Mas seus planos Não tinham dado certo E ele ainda Precisava dela Então Ele teria Que mudar O jogo Como? Capítulo 59 Docinho Pare de olhar Para os peitos dela O que? Mike Se virou Para Zuzana Suas bochechas Pálidas Ganhando Uma pontilhada Cor de rosa Não estou Olhando Pois eu estou Retrucou Zuzana Olhando para Isa Não tem como Não olhar São perfeitos Bela trabalho Carol Mas será Que ela Não podia Usar uma camiseta? Sério? Quantos modelos Nuz Você já desenhou? Nenhum Respondeu Mike Por ela Está certo Talvez Você não tenha Desenhado Mas tenho certeza De que já vi Uma boa Quantidade De peitos Na verdade Não Seus olhos Correram de novo Para Isa E sabe Nunca vi Uma deusa Serpente Ela não é Uma deusa Disse Carol De modo carinhoso Embora Isa Realmente Parecesse Uma deusa Ela ainda Estava Maravilhada Isa Está Viva Está Aqui Ela É uma Naja E os Naja Não usam Roupas Certo? Disse Zuzana Só Cobras Isso Aí A primeira coisa Que Isa Fizera Depois de Cumprimentar O grupo De quimeras Ou que Tomara Boa parte Da manhã Tinha sido Sair Pela Casbah E evocar Cobras Carol Carol A acompanhara Um pouco Perturbada Ao perceber Que as serpentes Tinham estado Ali o tempo Todo Inclusive Uma Naja Egípcia Extremamente Venenosa Agora De volta Ao seu Quarto As cobras Tinham se Enroscado Na cintura E no pescoço Da Naja Inclusive No seu Cabelo Enquanto Carol Observava O rabo De uma Das cobras Deslizou Pela Testa De Isa Indo descansar Na ponte De seu Nariz Isa Riu E colocou-a Delicadamente De volta No lugar Elas Lhe Contaram Alguma Coisa Interessante Perguntou Carol Deixando O Tcheco Para Falar Em Quimera Estava Se Lembrando De Evijete A cobra Coral Que Contará Isso Que O Caçador Bain Escondia Seus Desejos Na Barba Se Não Fosse Por Isso Carol Talvez Nunca Tivesse Chegado A Eretes A Gargalhada De Isa Se Evaporou Seu Rosto Ficou Sério Sim Respondeu Ela Estão Dizendo Que Este Lugar Fede A Morte Desde Que Você Chegou Aqui Carol Se Sentiu Repreendida Como Se As Cobras A Tivessem Entregado Bem É Verdade Disse Ela Nós Fizemos O Que Era Preciso Na Mesma Hora Aquele Nós Lhe Suou Sujo Ao se Lembrar De Tiago Lhe Falando Estamos Nisso Juntos O Que Não Era Verdade Estava Claro Agora Que Os Dois Seguiam Caminhos Muito Mas Muito Distintos Deve Ter Suado Na Defensiva Pois Isa Olhou Para Ela Com Um Ar Curioso Não Tenho A Menor Dúvida Disso Docinho Mas Então Pareceu Repensar Até Mesmo As Cobras Pararam O Que Faziam No Meio Do Ato De Se Enroscar Carol Sabia Que Elas Estavam Em Sintonia Com A Mente E As Emoções De Isa Que Sua Imobilidade Ecoava A Dela Ou Seja Que Havia Chegado A Hora De Conversarem Muita Coisa Havia Acontecido Mais Cedo Muitas Quimeras Em Volta Alguma Coisa No Mistério Da Aparição De Isa Ela Era A Única Sobrevivente De Loramente Os Deixara Animados A Animação Também Contagiara A Zuzana E Mike No Café Da Manhã Carol Ficara Impressionada Ao Ver A Amiga Que Nem Falava A Língua Dos Quimeras Fazer Uma Debochada Imitação Da Performance De Vírculo No Violino Com Direito Até Ao Estridente Irc Que Resultara Da Tentativa E A Reação Dela Bem Ao Estilo Do Quadro O Grito Com Isso Zuzana Arrancou Gargalhadas Estrondosas Dos Sisu Dos Espectros Incluindo Do Próprio Virco Em Apenas Uma Refeição Ela Conseguiu Se Entormar Mais Com Aqueles Soldados Do Que Carol Conseguira Em Semanas Sua Vergonha A Impedia De Tentar Ela Via Isso Agora Acreditava Se Merecedora Daquele Desprezo Mas Será Que Ainda Pensava Assim Não Aquele Desprezo Todo Pelo Menos Não A parte Que Resultava Das Mentiras De Tiago Ela Vira Se Ir No Salão Durante O Café Da Manhã Embora Não Tivessem Se Falado Sentir Uma Forte Desconexão No Olhar Que Trocaram Um Segredo E Algo Mais Carol Tanto Havia Desejado Que Ziri Fosse Um Amigo E Agora Parecia Que De Fato Ele Era E Ela Percebia Que Tinha Que Agradecer A Aquiva Por Isso Também O Anjo Salvar A Vida Dele E Lhe Trouxer A Alma De Issa Por Que Issa Estava Diante Dela Agora As Cobras Imóveis A Não Ser Pelo Agitar Das Línguas Seu Rosto De Madonna Estava Sereno Mas Atento Esperando Esperando Pela Pergunta De Carol Amanhã Inteira Ela Resistir A Vontade De Perguntar Com Medo Da Resposta Mas Agora Precisava Saber Ele Se Foi Mesmo Os Lábios De Issa Tremeram E Ela Entendeu Sentiu Os Olhos Arderem Ele Ainda Estava Vivo Quando Nos Mandou Embora Disse Issa Mas Não Tinha Esperança De Permanecer Assim Por Muito Mais Tempo Mandou Vocês Embora É Claro Aqui Vai Encontrar Auturíbulo Nas Cavernas Dos Quirim Porque Ele Fora Até Lá Lar De Sua Primeira Infância Aquele Era Também O Lugar Onde Eles Tinham Planejado Se Encontrar Muito Tempo Antes Onde Tinham Planejado Dar Início A Uma Rebelião Então De Repente O Nós Afulminou Est Ias 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 And Ias 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 Por você, quando voltasse, ele sabia que você voltaria. Ele sabia? Perguntou Carol, hesitante. Respirou fundo várias vezes, contendo as lágrimas com dificuldade. Ele acreditava em mim? Bem que ela dissera a Brimstone que não era uma borboleta que se enxultava pela janela. É claro, ele a conhecia bem criança. Um esboço de sorriso amargo e doce ao mesmo tempo. Melhor do que você mesma. Carol soltou uma pequena risada. Um breve soluço escapou junto. Ah, isso com certeza, disse ela. Os olhos de Issa brilhavam úmidos, mas ela conseguiu segurar as lágrimas. Carol pegou as mãos dela e apertou-as com força e as duas ficaram assim enquanto contavam suas histórias. Susana e Mike tinham voltado a dormir, embalados pelo calor da tarde. E os sons da casbá chegavam até elas através das venezianas fechadas. Lutas no pátio e retinir de lâminas, vozes. Depois que os portais foram queimados, sabíamos que não demoraria muito. Contava Issa. Johan atacou com violência jamais vista. Nossos exércitos encolhiam a cada dia. E mais e mais quimeras chegavam aos portões, indo para Loraminde em busca de segurança. Issa engoliu em seco. Sua voz não passava de um sussurro. A cidade estava tão cheia. Ela olhou para suas mãos e as de Carol ainda juntas. Os serafins também sofreram grandes perdas. Johan os enviou para a morte. Tantos? Tantos? Ele sabia que ficaríamos sem soldados primeiro. E foi o que aconteceu. Um cálculo tão simples no final das contas. Loraminde foi cercada. Foi então que Brinkstone... O tremor tomou conta de sua voz e Issa puxou uma das mãos para levar a boca. Carol ainda segurava sua outra mão e gostaria de poder fazer mais. Mas nada faz alguém se sentir tão inútil quanto a dor de outra pessoa. Issa tentava dominar as emoções. Quando levantou os olhos de novo, parecia arrasada. Era um olhar tão aterrorizado pelas lembranças que Carol sentiu uma pontada de medo. Issa... Mas ela a interrompeu. Queríamos ficar com ele até o fim. Ela apertou as mãos de Carol. É claro que eu queria ver você de novo e ajudá-la, mas deixá-lo ali depois de... Issa não conseguiu terminar a frase. Apertou os lábios até ficarem brancos. Seu rosto inteiro estava tenso pelo esforço que fazia para não chorar. Ela respirou fundo mais uma vez. Mas ele não precisava de nós. Então Yasrin e eu morremos também. Também? O que ela estava deixando de contar? Carol foi tomada pelo pavor. O que tinha acontecido enlouramente? Imagens rodopiavam em sua mente. Ela balançou a cabeça. Viu Issa e Yasrin sangrando serenamente de feridas e indolores até seus cílios tremularem e seus olhos se fecharem. Ou será que elas tinham tomado chá de requiem e adormecido para não mais acordarem? E no fim de tudo isso, imaginou Brimstone e Twiga corvados, estoicos e em silêncio, colhendo as almas das duas mulheres que tinham sido suas companheiras por décadas. Ele não poderia ter tirado vocês de lá vivas? Perguntou Carol em um lamento. Issa olhou para ela e Carol soube que dissera a coisa errada. Até parece que aquela decisão tinha sido tomada levianamente. Não, criança. Ela estava tão triste. Mesmo que conseguíssemos sair, o que faríamos? Esperando escondidas, aflitas e preocupadas? Passaríamos fome e sede? Seríamos descobertas mortas? Há êxtase e é boa. Não precisamos nem ser corajosas. Éramos mensagens em garrafas. Ela sorriu. Mensageiras em garrafas. E qual era a mensagem? Quando Brimstone vira que enfrentaria a morte após uma vida que começara com escravidão, vivida com muita dor e sacrifício prolongada pela guerra e que logo terminaria brutalmente, o que ele pensara em lhe dizer? Sentindo-se como se estivesse sendo reprovada em um teste, Carol não conseguiu perguntar. Pelo menos não ainda. Isso ali contou que foram pássaros mensageiros quem levou os turíbulos, contendo as almas delas para longe. Corvos, morcegos ou squalls ou kishimishi esconderam-nos em lugares em que Carol poderia vir e encontrá-los. A alma de Yasrim, descobriu, estava nas ruínas do templo de Elai. Ele achava que eu iria até lá? Que aquele lugar ainda teria algum significado para mim? Isso ficou surpresa. Sim, criança. Quando você partiu o osso da sorte e lembrou? Quando eu lembrei que condenei o meu povo? Docinho. O que está dizendo? Não foi você que nos condenou? Foram milhares de anos de ódio. Milhares de anos de ódio nos condenaram à guerra, talvez. Não à aniquilação. O fim estava próximo de qualquer forma. Talvez viesse em um ano ou cem, mas estava próximo. Quanto tempo uma guerra pode durar? Isso é uma charada? Quanto tempo uma guerra pode durar? Não, Carol. A charada é... Como uma guerra pode terminar? Aniquilação é uma forma. Foi a escolhida por Johan. Ele fez isso, não você. Você sonhou com uma forma diferente? Akiva também. Vocês dois tiveram a capacidade de não odiar. A ousadia de amar. Você entende que... Presente incrível. Isso é? Um presente. Carol sentiu-se sufocar. Uma facada nas costas. Isso sim. Zuzana se mexeu na cama e Carol abaixou a voz. Foi uma ilusão. Uma loucura. Aquilo não era amor. Era estupidez. Foi corajoso. Rebateu Isa. Foi raro. Era amor. E foi lindo. Lindo? Estamos falando da mesma história? Eu morri. E ele traiu tudo com o que tínhamos sonhado. Ele estava destruído, Carol. O que acha que você teria feito? Carol olhava fixamente para Isa. Ela estava... Defendendo Akiva? O que você teria feito se tivesse sido você a ser levada pelos serafins? Depois torturada e obrigada a assistir a decapitação dele. E pense o que vocês poderiam ter feito juntos se Tiago não estivesse detido. Como poderia ser o mundo agora? Eu não sei. Talvez Tiago estivesse morto em Brimstone vivo por um instante. Ainda que apenas por um instante. Parecia que a culpa era toda de Tiago e não dela. Ela acreditara na época que eles tinham um destino ao seu lado. Mas o lobo intimidara o destino. Dobrara-o à sua submissão. E aquele era o resultado. A mulher serpente perguntou baixinho suavemente. Vamos, me diga. O que é que você anda fazendo, criança? Carol não podia responder. Matando anjos. Matando crianças. Apertou os lábios. Vingando sua morte. Pensou em seguida. E a hipocrisia disso a abalou profundamente. Se era isso o que ela estava fazendo. Como poderia ser melhor do que ele? Não. Não era a mesma coisa. Ela soltou o ar aflita. E as palavras saíram junto. Lutando pela sobrevivência. Pela raça quimera. Será mesmo? A rebelião estava nas mãos de Tiago. Não nas dela. E com todo o sigilo que ele mantinha. Como ela poderia saber pelo que estavam lutando? O que a Kiva lhe dissera no rio? Que poderia ou não haver quimeras no futuro? Dependendo do que eles fizessem agora. Quer dizer. Ele dissera várias coisas. Carol ficara tão abalada com a presença dele. Com a própria fúria. Com a saudade que sentia dele. Que não tinha pensado direito nisso na hora. Ele estava falando de vida, de escolhas e do futuro. Como se pudesse haver um. E o que ela dissera? A primeira coisa capaz de magoá-lo. Que lhe ocorrera na hora. Carol sabia que precisava contar tudo a isso. Principalmente como o Toríbulo tinha chegado às mãos dela. Mas como era difícil falar o nome de a Kiva. E ao mesmo tempo olhar nos olhos dela. Então com todo o retorno de Ziri. Até a aparição de a Kiva no rio. Antes de falar sobre o que aconteceu em Marrakech. E até em Praga. É claro que Issa não sabia de nada disso. E Carol sentiu muita vergonha em admitir que tinha. Se apaixonado por ele de novo. Omitiu a parte do beijo. Issa não fez nenhum julgamento. Falando apenas quando queria incentivá-la a continuar. Mas Carol sentia como se estivesse sendo avaliada. Tentou manter a voz tranquila. Um rosto sereno. Para provar que a Kiva não era mais nada. Além de um ser afim inimigo. Quando terminou. Issa ficou em silêncio por um instante pensativa. O que foi? Perguntou Carol na defensiva. Então disse Issa. Escolhendo as palavras com precisão. Como se colocasse cartas em uma mesa. A Kiva seguiu Ziri até aqui. Uma pausa. Você tem medo de que ele possa revelar nossa localização para ser afins? A pergunta lançou sobre ela uma rajada dormente de choque. Ah, pensou ela. Isso? Ela vinha se preocupando em não deixar os quimeras descobrirem sobre a visita de a Kiva. Não em evitar que a Kiva descobrisse mais sobre os rebeldes quimeras. O que isso significava? Ela lhe dissera que nunca confiara nele. E ele acreditara facilmente nessa mentira. Como ela poderia continuar confiando nele? Se não confiasse, não teria corrido para Casbah para convencer Tiago a cuidar logo dos preparativos para saírem dali? Mas não, isso nem lhe ocorrera. Porque não era a equivo que ela temia. Aconteça o que acontecer, dissera-lhe em Marrakech, pouco antes de partir em Osso da Sorte. Preciso que você se lembre que eu a amo. Ela prometera, ofegante e incapaz, no momento de imaginar uma realidade em que desejaria não se lembrar disso. E mantiverá a promessa contra sua vontade, pois queria esquecer. Mas a certeza veio rápida. A Kiva a amava, não a magoaria. Ela sabia disso. Como um fiapo de voz e relontante em admitir, Parecia que era ela que o estava defendendo agora, Carol disse. Ele não vai fazer isso. Isa a sentiu séria e triste olhando para Carol. Ela o conhecia tão bem, que Carol se sentia como um livro aberto. Todos os seus segredos e fraquezas lá, expostos e seu coração de traidora pulsando na página. Está bem, então, disse Isa, confiando na confiança de Carol e pronto. Isa, então, se virou na direção, a mesa e as bandejas de dentes e, com forçada leveza, disse. Agora, talvez seja melhor começarmos a trabalhar para o lobo. Não pensai que não valemos o aborrecimento causado por nossas bocas insolentes. Havia mais a ser dito e Carol sabia. Havia uma mensagem. Havia a lacuna no relato de Isa. Uma omissão que, fosse o que fosse, a assombrava. Carol nunca vira Isa abatida daquele jeito. Ela vai me contar quando estiver pronta, pensou. Tentando acreditar que fora pensando no bem de Isa, que não perguntara logo. Mas, no fundo, sabendo muito bem o que a impedia, tinha sido apenas seu próprio medo. Capítulo 60. O Novo Jogo Uma coisa era verdade. O trabalho realmente andava muito mais rápido com a ajuda de Isa e de Susana. Com dois pares de mãos hábeis a seu dispor, ela podia delegar toda a tarefa que não fosse a conjuração em si. Agora, então, com Ziri, pagando o dízimo, ele se oferecera de maneira insistente, chegando até a implorar como forma de recompensá-la por sua magia. Carol sentia como se não estivesse fazendo praticamente nada. Seu quarto ficava cheio demais. Era sufocante. As asas de Ziri tomavam muito espaço e a cauda de Isa parecia tomar o chão inteiro. Mas Carol se sentia feliz. Feliz de verdade. Não feliz como em Cálice Sagrado. E adivinhem qual era a tarefa que ela ficava mais feliz em delegar. Mais até do que o dízimo. A matemática. Eu sou bom em matemática. Ofereceu-se Mike ao ouvir por acaso suas reclamações a respeito dos cálculos da proporção asa-peso. Posso ajudar? Quando viu que ele podia mesmo ajudar, Carol ajoelhou-se no chão. Deus está matemática e da física. Entuou. Aceita sua dádiva na forma deste garoto inteligente de cabelos claros. Este homem. Corrigiu Mike ofendido. Veja, costelas, pelo no peito. Um pouco, pelo menos. Este homem. Replicou Carol levantando-se e se curvando de novo em uma falsa prece. Obrigada, deuses, por este homem. Ela parou o que dizia para perguntar a Susana com sua voz normal. Espere aí. Isso faz de você uma mulher? Carol só queria dizer que era estranho pensar em Susana e nela mesma também. Não mais como uma garota e sim como uma mulher. O termo soava estranhamente velho. Mas a resposta de Susana, usando todo o poder de suas sobrancelhas a serviço da lascivia, foi. Bem, isso, sim, já que você perguntou, este homem faz de mim uma mulher. Dói pra caramba no início, mas depois melhora. Então sorriu com um personagem de anime. Muito, melhora muito. O pobre Mike ficou vermelho como um tomate e Carol cobriu os ouvidos com as mãos. Lá, 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 lá. Quando Ziri lhe perguntou do que estavam falando, ela também ficou vermelha e não explicou. O que só fez com que ele também corasse, imaginando qual deveria ser o assunto. Ao fim daquele primeiro dia, tinham feito cinco novos soldados para a rebelião. O dobro da média de Carol quando trabalhava com o Ten, mesmo tendo começado tarde. Pois ela precisava explicar os conceitos básicos a Susana e Mike. Seguiram a ordem de nomes e as especificações de Tiago para aplacá-lo. Mesmo quando viram que o turíbulo que Susana pegara ao acaso, aquele com que via perturbando Carol desde o dia em que chegara, continha a chaia. A soldada raposa fora amiga de Madrigal no passado e sua alma a fazia lembrar-se do pôr do sol e de risadas. Ferinas com seus dentes. A chaia era agradável de se ter ao lado, o que fez Carol começar a pensar em lados. Em quem ela podia confiar? Os soldados do exército quimérico eram e sempre tinham sido extremamente leais ao general. Mas Carol tinha isso, é claro. Exiri, que se arriscava quando ia ao quarto dela para pagar o dízimo. Talvez o restante da patrulha de baleeiros. Eles continuavam em êxtase. Então, não dava para ter certeza. Talvez Anzalag estivesse insatisfeito com as táticas de Tiago, assim como Bast. Mas, provavelmente, e ela gostava de Virko, gostava de sua natureza jovial e cooperativa. E a julgar por aquele dia em que ele vomitara, não era muito fã daquelas missões de terror. Mas, ela não conseguia imaginá-lo desafiando o lobo. Mas, que ideias eram aquelas? Carol não conseguia nem se imaginar desafiando o lobo. Que dirá cogitar pedir isso aos outros? Contará a Aziri sobre suas desconfianças? Contará que o lobo queria matá-la? E, para seu total desconforto, ele não demonstrará nenhuma surpresa. Ele quer estar no controle de tudo. Respondeu Aziri. E você provocou há muito tempo que não está sobre o encanto dele. Ah, sim, ela havia provado isso mesmo. A pergunta que ecoava em sua mente agora era O que eu posso fazer? Não podia continuar cooperando com ele? O caminho que ele seguia era bárbaro. O que já era bem ruim. Mas, também significava a ruína. O que ele havia causado ao povo do Sul, por exemplo. Ela, às vezes, pensava que Se os soldados entendessem os feitiços daquela estratégia Se conseguissem fazer com que eles exagerassem Então, deixariam de apoiar Tiago. Mas, é claro, eles entendiam. Essa era a pior parte. E tinha seguido suas ordens mesmo assim. É certo uma única equipe. E, tão pouco, ela podia enfrentá-lo. Tiago era como um deus para eles. E ela? O que ela era? Uma amante de anjo em pele de humana? E, mesmo que alguém lhe desse ouvidos, Ela não tinha jeito nenhum para líder. Fazia muito tempo, Desde que sequer lutaram em uma batalha. E estava com medo Da responsabilidade do império. Das poucas chances que tinham de sobreviver. E, acima de tudo, do próprio Tiago. Naquele exato instante, Tinha medo de ver aquela crueldade nos olhos dele de novo. Talvez, outro dia, Disserá ela a Zuzana, Fechando o turíbulo de Achaia, E colocando-o de lado. No momento, Vamos tentar deixar o lobo feliz. E Tiago estava feliz com o trabalho deles. Quando lhe apresentavam cinco novos soldados, Ele disse, Muito bem. Sua máscara estava de volta. Ele era todo gentilezas durante o jantar. Chegando até a servir-lhes vinho. Vinho? Aquilo era mercadoria rara. E não fora Carol quem conseguira. Para um brinde, Aos cinco novos espectros. A sobrevivência. Disse ele. E Carol se perguntou. De quem? Ao entregar aqueles novos soldados a Tiago, Aquelas armas, Ela não esqueceu nem por um segundo Para que eles seriam usados. Era repugnante, Mas desafiá-lo não ajudaria em nada. Ela via a maneira como os outros a olhavam. Com um inflamado misto de respeito e temor, Desejos de sua atenção e radiantes, Quando a recebiam. E viam como Tiago lidava com eles, Persuadindo-e, Conquistando seus soldados, Fazendo com que se sentissem especiais, Escolhidos, Sua última força. Ela observou enquanto Tiago servia o vinho, Mas quando viu o formato esférico da garrafa, Perdeu o interesse pela bebida. Não era um vinho quimera, De cor verde clara, E sim um vinho serafim, Tinto. Um dos soldados devia ter trazido a bebida De alguma cidade saqueada. Ela se recostou na cadeira, Brincando com o cuscuz no prato. Não vai beber? Perguntou Tiago, Sentando-se ao seu lado. Não, obrigada. Ah, quem acredite que dá azar recusar um brinde? Disse ele. Que assim, A bênção do brinde não alcança a pessoa. O que do brinde dele a sobrevivencia? Então quer dizer que se eu não beber do seu vinho, Não vou sobreviver? Ele deu de ombros. Não sou supersticioso, Mas é um bom vinho. Ele bebeu. Temos tão poucos prazeres ultimamente, E concordamos hoje mais cedo, Que este é um bom dia. Cinco soldados se unindo à luta. Isa de volta. Sabe-se lá como? Os dois olharam para Isa, Sentada mais adiante na mesa com Niski e Lissete. Ambos naja também. Ou, ao menos, A reinterpretação que Carol fizera dos Nasha. E é claro, Você tem seus amigos. Ele apontou com a cabeça em direção a Zuzana e Mike. Os dois estavam sentados de pernas cruzadas no chão, Em um círculo de soldados, Apontando para algumas coisas e, Aprendendo mais palavras em quimera. Sal, Rato, Comer. A combinação infeliz das três palavras, Fazendo-os os Nasha rejeitar a carne em seu prato. Parece frango. Disse Mike, Dando uma mordida. Só estou dizendo que, Havia muito mais ratos aqui hoje cedo. Provas circunstanciais. Mike deu mais uma mordida, E disse em um quimera razoável, E arrancando gargalhadas dos outros. Delicioso rato. Salgado. É frango. Insistiu uma das sombras vivas. Carol não sabia ao certo qual das duas era, Mas ela agitava os braços como se fossem asas, E até ergueu alguns ossos de galinha, Tirando só Deus sabe de onde para provar. Agora eu já vi de tudo. Há sombras vivas? Imitando galinhas? A presença de seus amigos Tinha mudado muito o clima na Casbah. E para melhor, Ela estava adorando poder contar com a ajuda deles, Assim como adorava ter a companhia deles. Mas observando os dois ali de onde estava, Ao lado de Tiago, E sabendo que agora sabia, Começou a ter um mau pressentimento. Pois é, Disse ela, Tentando um tom de voz ameno e casual. Tenho meus amigos, Mas eles estão só de visita. Logo devem ir embora. Ah, Que pena! Eles têm ajudado tanto. Aposto que você consegue convencê-los a ficar. Duvido muito. Eles têm seus compromissos. Mas o que poderia ser mais importante do que ajudar você? Carol sentiu seu campo de visão se estreitar, Como uma lente focado em seus amigos. Então era esse o novo jogo dele. A voz de Tiago era macia como veludo. Eu detestaria que você os perdesse. Perdê-los? Carol sentiu sangue pulsando nos ouvidos. As ameaças de Tiago eram tão claras quanto a pele dele. Mas ela não tinha dúvida de que o que havia por trás daquilo era sangue. Seus amigos eram uma vulnerabilidade. Ela se preocupava com eles. Tiago não estava interessado nos dedos habilidosos de Susana ou nos cálculos rápidos de Mike. Só havia uma razão para ele querer mantê-los ali, para usá-los como um meio de controlá-la. Ela deixou o fingimento de lado. Eu fico contendo o lugar deles, disse suavemente. Mas deixe os dois irem embora. Ah, acho que não. Tenho possuído muitas qualidades, mas acho que podemos concordar que serve mais para compelir a ressuscicionista do que para tornar-se uma. Não preciso ser compelida. Fiz tudo o que você pediu. De onde isso veio? A pergunta a pegou de surpresa. Sua hesitação foi mínima, mas estava lá e provocou um sorriso cansado nele. Eu já disse. De verdade. Carol sentiu seu corpo gelar. Ficou ali sentada, vendo Susana fazer uma marionete barulhenta com os ossos de galinha. O boneco tinha juntas de corda e uma tigela lascada no lugar da cabeça. Mas de alguma forma ela conseguia fazer aquela coisa para ser viva. Se aproximando dos soldados e implorando por restos de comida. Os soldados aplaudiram e tocavam os tambores que Carol levara. Susana fez a marionete dançar até cair a cabeça e então começaram a pedir que Mike tocasse o violino. Experimente o vinho, disse Tiago, levantando-se para sair. É excelente. Sabe o que dizem sobre o vinho dos anjos? Quanto mais sangrento, melhor. Ela não bebeu. Depois, no pátio com Issa, Carol ficou observando Tiago, mas ele apenas se sentou recostado na parede sozinho, a cabeça inclinada para trás e os olhos fechados ouvindo a música. Mas havia outros olhos abertos, em meio às sombras, na galeria. Ten andava de um lado ao outro, estava de olho em Carol e nem tentava disfarçar. Não desviava o olhar nem quando girava para mudar de direção. De um lado para o outro, de um lado para o outro, incansavelmente. Era como se o próprio ódio do lobo tivesse tomado corpo na forma dela. Um corpo animal, com o instinto de predador e dentes afiados, ávidos pela ordem de matar que não tivera o prazer de receber. Carol ficou toda arrepiada. Observou os soldados ali reunidos, todos arrebantados pela música de Mike. Alguns estavam de olhos fechados, outros abertos, e ela nem sabia direito o que estava procurando. Não acho que ajudei você ao ressuscitá-la, disse gentilmente a Issa. O que ela lhe dissera antes mesmo? Que a Estace era tranquila? Você estava mais segura no turíbulo. A resposta de Issa foi igualmente gentil. Minha segurança não é importante. O que? Para mim é. Você é importante, Carol. E a mensagem é importante. A mensagem. Carol ficou muda. Parecia haver uma lacuna pairando entre as duas. Um silêncio mais profundo que a música, esperando que ela o preenchesse com uma pergunta. O que Brinstone queria que ela soubesse? Estava na hora de perguntar. Ela nunca mais ouviria a voz dele, mas pelo menos tinha suas palavras, sua mensagem. É uma mensagem boa ou ruim? Perguntou a Issa. A pergunta errada, ela sabia, mas não pôde evitar. Um pouco dos dois, docinho, respondeu Issa. Como todas as coisas.